Então dessa vez a gente está no Hotel Rio Palace Punta Cana, vou começar aqui mostrando para vocês como que é o quarto, tem um armário, deixa eu mostrar primeiro o banheiro né, tem gente que gosta de ver como que é, principalmente por causa da ducha, não liguei ainda, mas aparentemente é daquelas que sai bastante água, parece uma ducha boa, aqui a pia mais moderninhas e aí aqui o frigobar, deixa eu mostrar para vocês, que tem aqui o inclusive né, tudo incluído, então pode pegar à vontade, tem água, refrigerante, cerveja, presidente, tem café, tá gelada? Já vai abrir uma? Aqui tem os drinks alcoólicos, você também pode se servir à vontade, a gente pegou aqui a suíte mais básica né, a Junior suíte, então é a mais simplesinha delas, tem uma antessala aqui, ai que gostosa, a gente acabou de chegar, então nem olhei tudo direito ainda, uma varandinha sem vista, mas tá bom demais né, vou lá agora, vamos lá para curtir o hotel, piscina, o mar e ao inclusive, que é o que importa.